E aí jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, saiu finalmente a data aí da season de Apex Legend. Aí finalmente vai sair amanhã, dia 19 de março. É isso mesmo? Hoje é dia 18? É isso mesmo. Manhã é dia 19, às 14 horas, vai sair a temporada 1 de Apex Legend, pessoal. Mano, quando eu tô ansioso, meu. Vamos ver aqui as novidades, então, desse passo de batalha. Já tá aqui, ó, temporada 1, a caçada começou. Bem-vindo à fronteira selvagem. Vamos ver aqui, rapidão. Vamos ver as novidades. Logo de cara, aparece o Octane aqui, né, ó. Apex Legend, temporada 1, a caçada começou. Bem-vindo à fronteira selvagem. Jogue a Apex Legend de graça. Claro que tá de graça. Olha ele aqui, ó. Lenda nova. Desajustados, ó. Exilados, os forasteiros, os trapecentos, os são bem-vindos ao jogo Apex. Fique de olhos abertos à Octane. A nova lenda. Passa de batalha, cunha de batalha. Sabe mais? Vamos ver aqui. Cara, que da hora, meu. Tô ansioso, mano. Porcaria que eu vou trabalhar amanhã, né? Saco, viu? Aqui, passe de batalha. Temporada 1. Então tá aqui. Participa, suba de nível, desbloqueio e recompensão. Caso vocês não saibam como funciona o passe de batalha, é o seguinte. Quando você comprar o passe de batalha, quanto mais você joga o jogo, mais você sobe de nível e ganha itens exclusivos do game, entendeu? Itens... Itens pra você ir upando aí no seu personagem e tal, armas de skin e tal e tudo mais. Então tá aqui, já tem o preço oficial, 950. Deve ser o preço mais ou menos do passe de batalha do Fortnite. Deve ser em torno de 30 reais, mais ou menos. O conjunto do passe de batalha completo, pra você liberar 25 níveis, tá 2.800. Então aqui, só que sua fé exibe-se com ela. Com o passe de batalha, na temporada 1, jogue mais pra subir de nível e desbloquear recompensas exclusivas. Então 950 moedas Apex. Ou seja, é com dinheiro real mesmo, porque o dinheiro de verdade você tem que comprar, tá? Não é aquela moeda do jogo lá de... Vermelhinha, né? Como o passe de batalha funciona, aqui já explica, né? Praticamente o que eu falei. Quanto mais você joga, mais você ganha. Passe de batalha da Fronteira Sovagem. E entra na arena, onde cada nível que ganhar aumenta o nível do passe de batalha. Desbloqueia recompensas exclusivas. Visuais de lendas da Fronteira Sovagem. Aqui, ele dá pra nós ver uma preliminar das skins que você vai ganhar assim que comprar o passe de batalha, ó. Da Wraith, da Lifeline e do Mirage. Umas skins aí e tal. Vamos ver o que mais mostra aqui. Meu computador tá meio bugado, mano. Tô tentando... Aí, desceu um pouquinho, recomenda as batalhas. Ah, já tá os níveis aqui, ó. Pô, legal. Interessante. Ah, aqui vai dar pra ver certinho, ó. Então, a primeira. Já consigo passar uma por uma, pra ver devagarzinho, melhor? Acho que sim. Ah, beleza. Ah, legal. Então, vamos lá. Skin. Season kills de kills da Wraith. Então, você vai poder pôr... Naquela... Naquela season 1 que você vai jogar, todas as suas kills que você fez na season 1, você vai poder... Deixar lá, pra você poder saber quantas kills você fez nessa season. Olha que da hora. Então, aqui do 7... Nível 7 ao 14 é o que você vai ganhar. Isso aqui deve ser moeda Ipex mesmo, aquela amarelinha. O interessante, você compra o primeiro passo de batalha. Se você fizer todas as missões, você vai acumular essa moeda aqui. Se você não gastar, você pode comprar já o próximo passo de batalha. Então, você não precisa gastar mais dinheiro. O ruim é você guardar essas moedas, né? Que é muito difícil. Aqui mais uma skinzinha aqui do... De outra arma. Aqui é uma intro do Mirage, banner. Aqui é uma skin da Speedfire. Speedfire. Então, aqui ó. O robôzinho é tudo roxo. Deve ser tudo... Tudo épico. Épico? É, tudo épico. Itens tudo épico. Mano. Tá tirando, né? Vim a skin dessa arma aqui, mano. Deixa eu ver aqui mais pra frente. Sinceramente, eu achava que poderia vir coisas melhores assim nas skins, né? Mas, meu... Conforme vai subindo de nível... Vai ficar melhor. Ó, a introdução de Gilbratá é coisa praticamente... O que interessa pra mim aqui no passo de batalha vai ser mesmo essas moedinhas aqui, ó. Porque Gilbratá, essas coisas, essas skins aqui... Meu, pô, a gente já conseguiu umas skins mais da hora, né, meu? Jogando normal. Aqui, ó. Uma skin... Deve ser lendária essa skin aqui, ó. Dessa arma aqui. Esqueci o nome dela. Nunca consigo lembrar o nome das armas. Da Wave. Vou ver aqui mais um. Subindo de XP. Aqui, ó. Mais moedinha. Eu acredito que seja... 50. 50 moedinha, deve ser. Aqui, ó. 63 mais um. Aqui outro banner. 65 ao 72. Aqui você vai ganhar mais um Aeitron do... Introdução do... Do Bloodwood. Do 73 ao 80. Emigretiano. A introdução do... Do Octane. Ah, tá. Quando você comprar o passo de batalha, você já ganha também pelo jeito, hein. Pelo que eu fiquei sabendo, já ganhou o Octane. Vamos ver aqui. Do 95 ao 100. Agora, essa skin aqui é muito louca, hein, meu. Olha só. É da Havok, meu. Será que é da Havok? Não tô reconhecendo essa arma. Parece ser da Havok mesmo. Mas é muito doido, hein, meu. Parece que é um dragão. Não sei. É um olho. Sei lá, cara. Muito louco mesmo. Tá aí, pessoal. Passo de batalha. Recompensas grátis aqui, ó. Visual da Lenda da Fronteira Souvagem. Você já vai ganhar 5 pacotes Apex. Assim que você comprar, pelo teu jeito, ó. Aqui, ó. Recompensas grátis. Todos que jogam a temporada 1 do Apex Legends podem ganhar. Ah, podem ganhar um visual da Lenda da Fronteira Souvagem. 5 pacotes Apex. 18 registros de estatística de Fronteiras Souvagens. Não sei o que é isso aí, não. O ponto que é pra cair pra dentro é isso aí. Perguntas frequentes como faz pra comprar, blá 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 blá. Bom, pessoal, é isso aí. Passo de batalha amanhã já tá aí disponível pra gente. A partir das 14 horas. Cara, tô ansioso. Não vejo a hora. É isso aí. Amanhã quando chegar do Trump eu já abaixo e vamos ver. Vamos trazer mais vídeos aí. Vamos ver como vai funcionar essa temporada 1 aí. Como vai ser as missões. Com certeza as missões é tipo assim. Mate tantos inimigos em tal lugar. Caia 30 vezes naquele mesmo lugar. Não sei o que. Mata pessoal de Havok. Mata pessoal de Sniper. É assim que funciona a transmissão. Mas é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.